Olá, me chamo Rafael Barbosa e eu sou bolsista do Lapep4. Eu enviei um formulário no grupo do Lapep e muitas pessoas responderam que tinha dificuldade com coordenadas polares. E a dificuldade em coordenadas polares, mais adiante, na integral tripla, ela vai recarretar em dificuldade nas coordenadas esféricas e também nas coordenadas cilíndricas, porque elas estão intimamente conectadas. Então, é esse vídeo que tem o intuito de resolver um exemplo de integral dupla usando o método das coordenadas polares. Talvez um exemplo resolvido deixe a ideia mais clara de como a substituição por essas coordenadas funciona. Ok? Então, a gente vai ver como é que resolve essa seguinte integral. É a integral dupla sobre a região B da função x² mais y² dxdy, onde a região B, elas são todos os pontos no R2, tais que 1 seja menor ou igual que x² mais y², que é menor ou igual a 4. Então, o primeiro de tudo é a gente identificar qual a região que a gente está integrando. Então, a gente faz um desenho no plano cartesiano e a gente tenta ver onde que é o nosso domínio de integração. Claramente, aqui, deixa eu voltar aqui na definição do conjunto B, a gente tem que os nossos pontos, eles estão fora da circunferência centrada na origem de raio 1 e dentro da circunferência centrada na origem de raio 2. Então, na nossa região de integração, esses pontos vão ser, todos os pontos que estão acima dessa circunferência menor e abaixo da circunferência maior. Então, assim a gente consegue identificar a nossa região de integração. Certo? Então, se a gente resolver essa integral usando coordenadas cartesianas, ela vai resultar numa integral que é muito difícil de responder, de resolver, ou até mesmo impossível. Então, como que a gente pode contornar esse problema? A gente pode tentar transformar essas coordenadas cartesianas em essa região circular e uma região retangular, que a gente sabe que dá para calcular de jeito mais fácil. Certo? Então, como que a gente procede? A gente faz a mudança por coordenadas polares. Então, como eu falei, essa integral é difícil de calcular usando as coordenadas normais. Então, a gente faz uma mudança de variáveis. Assim, a gente vai obter novas coordenadas. Certo? Então, quando a gente faz uma substituição por coordenadas polares, a gente faz a seguinte substituição. A gente chama x de r cosθ, onde r representa o raio e θ representa o ângulo, e y a gente chama de r senθ. Então, percebam que a gente tem uma região circular de integração. Então, sempre que a gente estiver trabalhando em domínios circulares, a gente pode usar a mudança por coordenadas polares. Então, quando vocês estiverem resolvendo uma integral e vocês perceberem que a região de integração é circular, tem natureza circular, então, não tem problema nenhum usar coordenadas polares. Vocês podem fazer essa substituição ou alguma parecida dependendo do problema. Mas, geralmente, essa aqui dá conta de resolver a questão. Certo? Então, a gente precisa também calcular qual vai ser o determinante jacobiano da mudança de variáveis. Nesse caso particular, das coordenadas polares, o determinante jacobiano, ele vai ser sempre r. Esse valor não vai se alterar para essa mudança de variáveis. Então, quando for feita a mudança de variáveis por coordenadas polares, a gente não precisa sempre ficar calculando o determinante jacobiano. Ele vai ser sempre o mesmo, que é r. Beleza. Então, outra coisa, a gente tem que perceber qual é a variação das nossas novas variáveis. A gente tem que r está entre que números e o θ está entre que números. então, claramente, o nosso raio ele está entre o I2 e o θ está entre 0 e 2π. Então, deixa eu voltar aqui na imagem da região. Aqui, percebam que o raio ele começa ele começa aqui em 1 certo? E varia até 2. Ele cresce desde aqui do 1 até o 2. E o ângulo ele começa aqui em 0 e dá a volta. 360 graus. Então, isso significa que a variação do ângulo é 2π. Ok. Então, essas nossas coordenadas percebem que elas são entre valores constantes. Não estão entre funções. Então, a gente está tendo uma região de integração no plano rθ que é retangular. A gente conseguiu transformar a nossa região circular em uma região retangular. E isso deixa a nossa integral bem mais fácil de resolver. A gente pode reescrever a nossa integral inicial da seguinte forma. A gente tem a integral dupla por uma região B de x² mais y² dxdy. E isso vai ser exatamente a mesma coisa que a integral dupla sobre essa região B' que é a nova região que a gente encontrou que é uma região retangular no plano rθ. Certo? Então, onde tem x eu substituo por rcosθ. e onde tem y eu substituo por rsenθ. Certo? Então, a gente vai ter que a integral aqui esse integrando aqui onde tinha x² e y² vai ser rcosθ² mais rsenθ². E esse dxdy ele vai ser o módulo do determinante jacobiano drdθ. Certo? Então, quando a gente faz a mudança de variáveis a gente precisa também mudar essas diferenciais. e a gente precisa colocar esse fator de correção aqui que é o determinante jacobiano. E no nosso caso particular aqui dessa substituição por coordenadas polares o módulo do determinante jacobiano vai ser sempre r. Certo? Então, aqui a gente pode reescrever aqui o módulo do determinante jacobiano como r e aqui a gente tem rcosθ mais rsenθ² rcosθ² rcosθ² certo? Então, a gente pode abrir essa potência aqui então a gente vai ter r² cosθ² mais r² senθ² rdrdθ e percebam que a integral mais externa ela é em função de θ e θ a gente sabe que tem variação de 0 a 2π e a integral mais interna ela é em relação a r e a variação de r a gente sabe que é de 1 até 2 certo? Então, a gente tem que prestar atenção também nos limites de integração a gente pode passar esse r aqui usando a distributiva então a gente tem a integral dupla de r³ cosθ² mais r³ sen² esse r³ a gente pode colocar ele em evidência aqui, certo? Então, esse integrando ele vai ficar como r³ cosθ² mais sen² essa soma aqui dentro do parênteses a gente reconhece ela como a identidade fundamental trigonométrica e ela vai ser sempre igual a 1 independente do valor de θ que a gente escolher aqui, certo? Então, tudo que está dentro desse parênteses é igual a 1 então, no final o nosso integrando ele vai se resumir só em r³ então a gente vai ter uma integral variando de 0 a 2π da integral variando de 1 até 2 de r³ dr dθ prestando sempre atenção no fato de que a gente está integrando em uma região retangular e por que é importante prestar atenção no fato de a gente estar integrando em uma região retangular porque a gente pode usar um teorema chamado o teorema de Fubini que ele fala que se a gente está integrando em uma região retangular a gente pode fazer uma separação de variáveis a gente pode pegar essa integral dupla que a gente tem e transformar num produto de integrais simples certo? Então, a gente separa a integral só em função de θ e a integral só em função de r e essas integrais simples do cálculo 12 a gente já sabe como resolver certo? Então, aqui não tem muita dificuldade a integral de 0 a 2π de dθ é 2π e a integral de 1 até 2 de r³ dr é 15 sobre 4 usando o teorema fundamental do cálculo certo? Então, fazendo essa multiplicação aqui esse 2 ele pode cortar com esse 4 aqui, né? Então, no final a gente tem 15π sobre 2 que é o resultado final então, atentem para os passos que a gente fez aqui primeiro a gente teve que identificar a região de integração e quando a gente identifica a região de integração a gente tem uma ideia melhor de que substituições a gente pode usar para tentar resolver a integral no caso específico dessa região a gente tem que ela circular então, uma dica sempre que tivermos regiões circulares de integração a gente pode usar coordenadas polares em alguns casos ela pode não ser exatamente do jeito que a gente fez aqui mas na maioria dos casos é assim e as vantagens de usar coordenadas polares é que a gente transforma a nossa região em uma região retângulo lá em outro plano no plano Rt e com coordenadas retangulares a gente consegue calcular a integral mais facilmente certo? então é muito importante aprender as coordenadas polares porque mais à frente como eu disse a gente usa integrais com coordenadas cilíndricas e esféricas então entendendo as coordenadas polares pode facilitar o entendimento desses outros tipos de coordenadas e se ficar essa defasagem nas coordenadas polares talvez vocês não conseguiam entender como usar as coordenadas esféricas porque na integral tripla é uma coisa bem mais difícil do que a integral dupla porque muitas pessoas podem não ter uma visão geométrica muito boa das coisas então ter uma noção de que tipo de substituição que a gente pode usar vai ajudar bastante na resolução do problema certo? então é isso espero que esse vídeo ajude você de alguma forma e obrigado obrigado